Olá pessoal, já vim trazer pra vocês a terceira parte do nosso projeto de leitura de Lei dos Miseráveis, né? Aqui. Que nós vamos falar sobre Mários, que é o nome da terceira parte. Eu não vou ficar segurando o livro, porque é muito grande, né? E eu vou falar um bocado nesse vídeo. Então vocês já viram o que é? Vamos lá logo pra história. Como sempre, não podia ser diferente. O Victor Hugo já começa a terceira parte, como ele começa toda ou qualquer parte, fazendo uma grande descrição mais uma vez. Só que dessa vez eu vou fazer uma descrição de Paris, de como ela mudou ao longo do tempo, de como que era a miséria naquela época. Ele até inseriu alguns parentes dele na história, ele mencionou um tio dele lá durante a trama. E ele também relata um pouco sobre a desigualdade na França, lá no século XIX, se eu não me engano. Como que tinha bastante desigualdade social. Pra não ficar entrando nesses detalhes de como foi o desenvolvimento da França, lá, pra quem quiser interesse depois, quando for ler vai entender melhor, que eu não vou entrar muito em detalhe, a gente vai ser apresentado ao novo personagem nessa história, que é o Mários. O Mários, ele morou a vida inteira dele, que ele se lembra com o avô dele e com duas tias dele. E esse avô dele, ele era bem chato. Esse avô dele, chamado Sr. Guilherme Normand, ele colocou na cabeça do Mários que o pai do Mários não prestava. Então o Mários cresceu com aquilo na cabeça dele, de que ele não tinha nenhuma imagem de pai, que ele tenha presenciado ou ouvido. Então ele cresceu, acreditando que o pai dele também era um ralé. Até que um dia, quando o Mários já está mais rapaz, o Sr. Guilherme Normand recebeu uma carta, avisando que o pai do Mários estava bem doente e requisitava a presença do Mários. E o Mários meio... acabou indo lá visitar o pai dele. Infelizmente, o Mários, quando chega lá na casa do pai dele, encontra o pai dele já falecido. Então não chegou a tempo. A princípio, o Mários, ao ver o pai dele lá no chão, estirado, né, já morto, ele não sente nada. Porque, como ele viveu longe do pai dele, não teve nenhum contato, nem sabia que raio do pai dele, onde ele estava, ele não sentiu nada, não teve a convivência. E pra mim, chutar bem esse vídeo, pra não ficar muito detalhe, não ficar muito longo, porque se consigo fazer esse vídeo menor, o Mários acaba descobrindo que o pai dele lutou na Batalha de Waterloo. E que o pai dele sempre procurou ele, sempre quis o contato, mas ele não conseguiu se aproximar do filho por causa do avô. Houve um quilonormante que não ia com a cara, né, do gen. E o pai dele, do Mários, na guerra, ele havia sido salvo por um soldado. Não sei se vocês lembram, no outro meu diário de leitura, vocês lembram? Um soldado que salvou outro soldado, que estava quase morrendo e furtou lá. Vocês lembram dessa história? Eu lembro. Então, quem que era? Aquele cara que acolheu a filha da... Da Cosette. Cosette. A menina do menino. Exatamente, é o Sr. Tenardier. E o que ia acontecer quando o Mários descobre, né, que ele ficou longe, cresceu longe do pai dele, todos esses anos por causa do avô? O que vocês acham que ele ia fazer? É claro que qualquer um ficaria revoltado, né? Mas acabou saindo de casa, revoltado. O avô dele falou, não, fica, que não sei o que. A tia também falou, não, fica. E não, mas ele não quis saber. Ele acabou saindo de casa com a roupa do corpo, praticamente inata, sem dinheiro nenhum e foi. O Mários estudou, se formou em Direito, só que ele não conseguiu seguir com a profissão dele, ele não conseguiu se desenvolver como advogado e acabou levando uma vida bem miserável. A tia dele, a filha do Sr. Guilherme, demandava um dinheiro pra ele constantemente, só que o Mários, ele não aceitava, ele afirmava que ele tava vivendo bem, que tava bem de vida. E devolvia o dinheiro, sendo que ele passava fome, tinha dias que ele mal comia, ele vivia com a própria roupa do corpo, com roupas furadas, sapatos furados. Enfim, ele era, não sei se seria cheio a ser orgulhoso, mas ele queria, né, tava tão revoltado que queria cuidar da sua vida sozinha mesmo, não tem nem onde viver. E nisso ele acaba conhecendo um grupo de amigos, que tinha lá uns princípios deles, e esses amigos acabaram ajudando, não tinha ajudando, mas é porque o Mário, de vez em quando, pedia dinheiro pra eles pra poder comer, ficar no lugar, comprar alguma roupa que precise, mas era mais mesmo pra comer. E uma em suas passadas por uma rua lá, que o Mário tá passeando, ele acaba se deparando com uma moça e um senhor sentado num banco de uma praça. E ele se encanta à primeira vista pela jovem. A princípio, o Victor Hugo não dá a entender quem são essas pessoas, né, mas como a gente já sabe a jogada dele, e ele lhe pede informações muito fáceis, então logo a gente já deduz, sem ter revelado mesmo, que a Cosette, já com seus 15, 16 anos, e o Jean Valjean. E ele começa a criar uma rotina, ele se encontrou tanto pela Cosette, né, pela moça, que ele acaba criando aquela rotina de passar todo dia no mesmo lugar pra ficar vislumbrando de longe a Cosette. Ele fica ensaiando todo momento, como vai chegar perto dela, mas não tem coragem, até que a Cosette também, Cosette também uma hora anota ele, e os dois ficam, aquela paquerinha, só olhando de longe, e um dia eles acabam esquecendo um lenço, que tem uma inicial lá, e o Marius acaba achando que o... porque tem um U, se eu não me engano, no lenço, acha, na cabeça dele, que o nome dela é Ursuli, nada a ver, né. Enfim, e esse vai e vem de passar em frente, passar perto, de chegar pra conversar e não chega, um dia quando o Marius chega lá pra ficar olhando ela de longe, mais uma vez ele não encontra os dois lá no lugar habitual. E o Marius acabou desanimando, né, porque ele tentou de todas as formas encontrar onde eles moravam, ele tentou seguir em algum lugar, não encontrou, e ele entrou num estado de retargia, né, ficou desanimado da vida, enfim, ele começou a levar essa vida arrastada por mais isso. Além da miséria, tinha esse amor que sumiu. E coincidentemente, o Marius era vizinho dos Ternardier, que os Ternardier perderam a pensão deles lá, e ficaram miseráveis, porque eles, né, além de roubar o dinheiro de Deus e o mundo, não acabou dando em nada e ficaram miseráveis também. E acabou virando vizinho deles. Eles moravam próximos, parede, parede, assim, e mesmo o Marius não tendo, como nem sobreviver, não tem dinheiro nem pra comer, de vez em quando ele ainda ajudava os Ternardier, sem saber que eles eram os Ternardier, ajudavam a pagar um aluguel deles. Sendo que foi o próprio Ternardier que roubou o próprio pai do Marius, mas enfim, até isso ninguém sabia, né. Outra parede que separava os dois lugares onde eles moravam, tinha uma espécie de um buraco lá, que o Marius, uma hora, acaba descobrindo que ele podia visualizar um local, um cômodo lá, e ouvir também a conversa dessa família. Gente, eu tô resumindo o máximo mesmo, porque se eu ficar entrando em detalhes, olha, vai ficar muito cansativo essa resenha. Eu tô enxutando o máximo. Até que um dia, através desse buraco, e ouvindo também a conversa, o Marius vislumbra a menina que ele se apaixonou, e o senhor indo visitar lá os Ternardier. E nessa visita, o Ternardier, à primeira vista, não tinha reconhecido o Jean Valjean. O Jean Valjean, como sempre, estava se passando por outra pessoa, a Cossete também, e ele sabia, o Ternardier sabia que eles tinham algum tipo de dinheiro, ele tinha pedido dinheiro, tinha pedido pra Eponini, a filha dele mais velha, se não me engano, levar uma carta pra pedir algum dinheiro, alguma ajuda, e ele não sabia que ele era o Jean Valjean. E quando o Jean Valjean chega com a Cossete, na casa do Ternardier, ele reconhece ele. E é aí que o negócio começa a pegar fogo, gente. Porque o... Como vocês lembram, né? O Jean Valjean pegou a Cossete lá, antigamente, e... eles vão embora. E como o Ternardier, a gente sabe que não é nem uma pessoa benéfica, né? Então ele bola um plano, bola uma emboscada pro Jean Valjean, pra quando ele retornar, pegar ele de jeito. E o Marius, como ele estava acompanhando pela parede, lá ouvindo e vendo todo o cenário, tudo que estava acontecendo, ele acaba indo até a polícia pra pedir ajuda, porque ele, em nenhum momento, ia deixar a sua Cossete, deixar o senhor responsável por ela, né? Entrar numa fria, devido ao seu Ternardier. Ele acaba indo à polícia, e chegando lá, ele encontra quem? O Javert, que é o... Como vocês lembram, o cara que botou o Jean Valjean, antigamente, na cadeia, né? De novo. Só que o Marius não sabia, e pede ajuda. Ele consegue uma arma, e fala, ó, vai se virando com essa arma, depois a gente vai chegando depois, o Javert falou. A gente chega depois pra pegar o povo lá. Quando o Jean Valjean volta, pro local onde o Ternardier mora, eles estão lá na conversa, tudo nas revelações, e ele acaba descobrindo, em meia revelações, as conversas, quando o Jean Valjean volta pra casa do Ternardier, ele acaba descobrindo que o Ternardier é o cara que ajudava o seu pai lá no passado, não o deixaram morrer. Ajudaram, né? Vocês sabem, né? O modo de ajudar o Ternardier. E ele fica nesse dilema. Defender o Ternardier por ter ajudado o pai dele no passado, ou ajudar o Jean Valjean, que é o responsável pela Cossete, a mulher que ele amava. E ele ficou nesse dilema, e ele só ficava acompanhando, ouvindo o Carminha lá na mão, e ele não sabia o que fazer. Enquanto isso, tava desenrolando. O Jean Valjean chegou na casa do Ternardier, lá os capangas, tentando pegar ele, prendeu ele, e o Ternardier ameaçando ele. Ficou, gente, ficou uma bagunça, ficou uma coisa bem thriller, bem tenso mesmo. Nossa parte ficou muito legal, vocês não têm noção de como que ficou tenso. até que vai desenvolvendo vários capítulos nisso, e não sabe o que vai fazer com o seu Ternardier, e o Mário naquela agonia, não sabe o que ajuda, até que o Jean Valjean acaba conseguindo escapar. E, nesse momento, chega também o Javert com os policiais, e a Bocan pega todo mundo, e vai todo mundo preso. Pensa se eu não gostei disso, gente, de o seu Ternardier preso. Pensa se eu não gostei disso. Eu terminava o livro as gargalhadas, e falava, tome! Mais uma vez, o Mário perde o paradeiro do Jean Valjean e da sua Cosette. Mais uma vez, ele entrou naquele estado de tristeza. Eu achei essa terceira parte mais arrastada que a primeira e a segunda. Não foi tão emocionante quanto a primeira e a segunda. Me emocionaram bastante acompanhar a história da Fantine, da Cosette. Claro que o Mário também teve bastante sofrimento na vida dele. A premissa do livro não muda. Só muda o ponto de vista, a forma de vida. Continua a luta pela sobrevivência, a miséria do ser humano. Diariamente, comprar o seu pão, sabe? De como conseguir o dinheiro. Tem também bastante diferenças na França, diferenças sociais. Mostra bastante isso. É que eu não quero entrar numa aula de história aqui. Inclusive, eu que ainda não li o livro, eu percebo que tem um padrão aí na forma como que o autor vai introduzindo os personagens e na forma como que ele vai buscando o passado dos personagens e unindo eles, né? É, exatamente. As histórias vão se interligando. E eu já tô na quarta parte também e cada vez mais personagens vai se ligando, vai se encontrando. Eu tô incrível ver todo mundo se conhecendo, sabe? Essa interação de histórias. O Senor Djer também, depois daquelas duas filhas e o bebezinho que a Senor Djer tinha tido, né? Eles tiveram mais dois filhos e a gente vê o quanto as meninas sofreram, porque elas foram mimadas, né? Na segunda parte, eu lembro que falei pra vocês que elas eram bastante mimadas, com brinquedos, com melhores roupas, com mil, sempre tudo melhor. E nessa história, as meninas estavam largadas na vida. Vestiam, trapo, gente, dá uma até uma dó. A Epanine, principalmente, ela tinha um contato com o Maris, ela tentava se aproximar. Eu desconfiei que ela tem uma quedinha por ele, sabe? Por enquanto, eu não senti muito que o autor entrou muito em detalhe, mas parece que ela tem alguma coisinha por ele. Vamos ver nas próximas páginas, qualquer coisa, eu vou falar pra vocês. Mas a gente vê o estado deplorável das meninas, sabe? Os pais deixaram a Deus dará, usando ela, sabe? Pra interesses pessoais, pra conseguir mais dinheiro. É uma coisa dura de se ver, sabe? E mesmo no fundo do poço, gente, olha, tem gente que não aprende mesmo. O casal tem na dia, sabe? Tinha uma vida boa, tinha estalagem, lá perderam tudo. E mesmo assim, não aprende. Continua roubando, continua usando das pessoas, até pessoas de família não estão nem aí. E o autor continua enfatizando bastante essa vida miserável, o sofrimento, o desprezo das pessoas. Gente, o pior que ele enfatiza é o desprezo das pessoas, preconceito sobre quem é miserável, quem não tem condições. A leitura do livro continua arrastada em vários momentos, parece que quanto mais capítulos passa, mais o Victor Hugo adora encher linguiça. Às vezes, pra explicar um tema, ele fica, 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 tem horas que dá vontade de desistir, sabe? Mas não, eu tô seguindo firme e forte, falta pouco pra me acabar, falta só mais duas partes, se Deus quiser, vou chegar até o fim. Mas, pessoal, vale a pena, não desiste, quem tá acompanhando a gente, sei que muita gente já desistiu, já desanimou, mas ainda tem uma minoria que está firme e forte, então não vamos desistir, que é uma história que vale a pena, que traz muito aprendizado, que dá tapa na cara da gente. A parte da guerra é assim, cansativa, é muito descritiva, mas vão lendo, vão passando por cima e vamos seguindo, gente, vamos seguindo. E agora eu quero conversar com vocês aqui embaixo, o que vocês acharam, tá entrando personagens novos, tá tendo muitas ligações, eu enxutei bastante, porque se eu fosse entrar em muitos detalhes do pai do Marius, nossa, gente, ia ficar aqui um vídeo de 30 minutos ou mais, eu enxuguei bastante mesmo, tá, vamos conversar aqui embaixo, quem está firme e forte, quem tem vontade de ler, o que vocês estão achando dessa história, vou deixar o link de compra aqui para vocês, caso vocês queiram comprar esse ou quaisquer outros livros e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.